e fala galera beleza bem-vindos aí mais uma vez ao canal de games eu sou eu e hoje eu trago revelações bombásticas informações bombásticas sobre o playstation 5 beleza se você ainda é novo por aqui não se esqueça de se inscrever no canal ative o sininho assista o vídeo se você curtiu deu jóia se você não curtiu deu deu jóia para baixo também mas coloque aí nos comentários o que que você achou que a gente tem que melhorar beleza então fique aqui que eu vou trazer informações bombásticas informações essas que talvez você já tenha percebido tá e outras informações sobre o que publicaram hoje no blog do playstation beleza então fique comigo vambora então galera o que que a gente tem aqui foi publicado hoje no blog da playstation em nome de jim ryan que é o presidente e ceo da sony da parte de entretenimento né inclusive abaixo dela tentou da família playstation o título do post é o seguinte você está convidado dois pontos um olhar sobre o futuro dos jogos no playstation 5 exatamente galera então você já viram aí a introdução estão vendo na realidade aí a esse mini trailer né que anuncia o evento que tem alguns closes do playstation do controle do playstation 5 pacífico com horário e a data tal o subtítulo é o seguinte junte-se a nós na quinta-feira 4 de junho às 13 horas horário do pacífico a gente tá se não me engano há quatro horas à frente do horário do pacífico se eles estão anunciando uma hora lá possivelmente isso aqui no horário de brasília será 9 horas da manhã e falando um pouco das palavras do presidente aí da sony o jim ryan a cada geração do primeiro playstation ao playstation 4 almejamos mais alto e aumentamos ainda mais os limites para tentar oferecer melhores experiências para nossa comunidade essa é a missão da marca playstation há mais de 25 anos uma missão da qual faço parte quase desde o início existem poucas coisas tão empolgantes quanto lançamento de um novo console a gente tá esperando se vocês nem mostraram ainda a gente já tá desse jeito embora esse caminho para o lançamento tenha sido um pouco diferente acredito até por conta do coronavírus tudo que tá acontecendo estamos sempre emocionados em trazer a você conosco em trazer você conosco nessa jornada para redefinir o futuro dos videogames compartilhamos as especificações técnicas e mostramos o novo controlador sem fio do alcance mas o que é o lançamento sem jogos legal eles já mostraram né um trailer de um jogo mostrando na realidade é um é um é quase uma demo ali sobre o poder gráfico que o playstation pode ter playstation 5 pode ter e agora eles estão falando realmente de jogos continuando aqui lembrando então galera vou deixar também o link na descrição tá aí do 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 post para vocês acompanharem e por isso que estou animado em compartilhar que em breve daremos uma primeira olhada nos jogos que você estará jogando após o lançamento do playstation 5 nesse feriado a quando a gente fala após o lançamento do playstation 5 o playstation 5 vai vir sem jogo sem jogo nenhum estranho deve ter algum jogo que vai ser lançado jogo com console mas talvez eles não vão apresentar nesse evento tá pelo menos é o que eu tô entendendo aqui os jogos que chegam ao playstation 5 representam os melhores do setor em estúdios inovadores que abrangem o mundo os estúdios maiores e menores os mais novos e os mais estabelecidos tem trabalhado duro no desenvolvimento de jogos que mostraram o potencial do hardware então isso quer dizer o que que a gente já pode esperar grandes lançamentos grandes jogos porque eles já estão trabalhando com as melhores produtoras aquele ele não não estão citando quais mas vamos aguardar quem sabe alguma coisa da na hora de jogos um 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 charter de cinco sei lá alguma coisa nesse sentido a continuando aqui essa vitrine digital ou seja esse show case esse evento funcionará por pouco mais de uma hora de duração pela primeira vez todos estaremos juntos virtualmente experimentando a emoção juntos a falta de eventos físicos nos deu uma incrível oportunidade de pensar de forma diferente e levá-lo nessa jornada conosco e esperançosamente mais perto do que nunca isso faz parte da nossa série de atualizações do playstation 5 e com certeza após esse evento da próxima semana ainda teremos muito mais que compartilhar com vocês então acredito que eles não vão apresentar o playstation 5 vão falar somente de jogos mesmo eles não vão falar sobre os jogos que serão lançados junto com o playstation 5 pelo menos agora eu acredito que o playstation 5 deve vir com pelo menos uns dois três jogos aí já direto no lançamento aí por fim junte-se a nós no tweet ou é no youtube em 4 de junho tá na data que a gente já citou acima legal espero que possamos deixá-los orgulhosos legal a galera sensacional eu acho que a sony tá começando realmente a apresentar mais novidades sobre o console isso deixa a gente bastante empolgado eu realmente tô tô muito entusiasmado com isso agora a mim o ponto alto na realidade o que chamou mais atenção foi esse vídeo apresentando o evento se vocês ouviram se vocês não ouviram ainda né vocês devem ter visto o vídeo mas escutem o som que aparece no vídeo o som de fundo né dessa introdução ele lembra muito é não sei se vocês se recordam né da abertura logo quando você liga o console né o som de inicialização do playstation 1 do playstation 2 do playstation 3 do 4 sempre tem um som né acho que só no playstation 2 tem aqueles aqueles cubos lá tal e agora todos os outros tem um som de iniciação né de inicialização talvez se eu tiver errado e eu acredito e tenho quase certeza que o som que aparece de anúncio né desse mini trailer aí anunciando o evento da sony é o som de inicialização do playstation 5 ele tem muita similaridade mas muita similaridade traz coisas das outras aberturas também então notem isso aqui era o que eu queria trazer para vocês isso que realmente uma novidade que não foi publicado mas sem dúvida alguma já tá trazendo bastante coisas já tá trazendo elementos ali do playstation 5 beleza espero que vocês tenham gostado eu vou ficar por aqui né novamente se você se a primeira vez de vocês aqui no canal não deixem de se inscrever ative o sininho coloque um like ou deslike se vocês curtiram não o vídeo mas coloque nos comentários também é importante saber o que a gente tem o que a gente pode fazer para melhorar espero que vocês que vocês tenham curtido bastante fique com deus e valeu fui tchau e aí